Fala meus amigos, eu sou o Jeperson Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro Vamos dar continuidade a nossa Master Liga jogando com Botafogo Dirigido aí pelo John Textor, beleza? Tô fazendo aí um plano de investimento, como se fosse mais ou menos aí a visão do novo dono do Botafogo Botafogo que é meu clube de coração, beleza? Eu sou botafoguense Então se você também é botafoguense, você tá gostando aí de como o Botafogo tá sendo dirigido aí pelo John Textor Deixa um like aí nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito pra não perder as próximas gameplays que eu estarei postando, beleza? No vídeo passado eu dei maiores explicações aí de como eu vou tá fazendo essa Master Liga aí Então dá uma olhada aí no vídeo anterior, foi o vídeo que eu ganhei do Flamengo ali ó, de 1x0 Foi o primeiro jogo aí da Copa do Brasil, né? Fase de mata-mata Se eu não me engano aqui é oitavas de final ou quartas de final Dá uma olhada lá, beleza? Então vamos aqui pro jogo de volta Pra se classificar, tá aí ó Já tá ali o Mastura ali ó Que é o camisa 10, né? Da equipe dessa temporada O jogador aqui eu acho que vai me render um dinheiro aí Então vamos dar uma olhada aqui no time como tá a condição preferida dos jogadores Outra beleza aqui ó Só o Ronald não tá legal, velho Será que eu vou tirar ele? Será que eu tiro ele ou deixo? Ih rapaz O Felipe se machucou O Luiz Oiyama tá suspenso Tem aqui o Carlinho Espinilha da Viraújo Vou colocar o Luiz Fernando, cara Aí, beleza Luiz Fernando tem um Klaus aqui, o Sal, tá bom Beleza, o time vai assim Ah, o Flamengo que tá ainda sendo dirigido pelo Renato Gaúcho ainda, né? No jogo, foi erro O Renato Gaúcho usou esse esquema aí Mas ele tinha botado o Arrascaeta no ataque, cara Então o time do Flamengo no jogo passado tava bem desorganizado aí Por isso que eu consegui ganhar, cara Vamos ver se nessa parte daí Estádio Nilton Santos O primeiro jogo foi no Maraca, né? E agora Jogo no Nilton Santos na Casa do Fogão Dá pra sentir o clima de ansiedade no ar Mas os torcedores estão confiantes De que o time vai estar inspirado hoje Como esteve na primeira partida Sem dar chance para o adversário O estádio com muita tradição Qualquer jogo que viram atração Xai Vem fazendo uma boa campanha nessa Copa do Brasil Se o time conseguir repetir hoje o desempenho que teve no jogo fora de casa Vai ser muito difícil ficar sem a vaga na grande final E me parece que eles estão prontos para confirmar a classificação Nilton, aquela história mais velha que a gente É, não sei não, rapaz O time do Flamengo lá Forte pra caramba, vamos ver Felipe Luiz, Davi Luiz Léo Pereira e isso O Gustoso no gol Andrés Pereira, Thiago Maia, Arrascaeta, Avento Ribeiro Gabi Rui e Bruno Henrique Mas esse sistema aí que o Flamengo está jogando Esse 4-4-2 aí não encaixou bem não, vamos ver Pelo menos na primeira partida eles não conseguiram Arranjar muita coisa não Rola a bola Eles vão vir pra cima e eu vou ficar fechadinho no início do jogo A equipe volta pra casa depois de uma vitória no campo do aniversário Valorizar a força de bola, tocar bem a bola Eles estão com um pé na final Basta um empate para eles dizerem Agora eu se consagrei Vamos ver se essa bola chegou no Xai Chegou Gouso muito bom jogador, já partiu Boa jogada aí, só que as agas também não cortam A Rafael dando opção, muito bom jogador Rafael Troca a bola aqui, boa, linda troca de passes, mano Opa, nossa, mano, se o Davi Luiz não está ligado, velho Boa Rose, foi bem aí A faltinha ali foi o Goats, né Eu não entendi muito bem essa falta, vamos ver Foi, é Nossa, o botzinho, o Thiago Maia protegeu É esperto nessa falta aqui, mano O Rascaeta vai bater direto Pagatito Boa, moleque Tranquilo, tranquilo Hum, entreguei a paçoca Porra, Barreto Vai tomar cartão Ai, 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 velho Tá bom, tá bom Melhor do que ele soltar uma bomba dali Olha como é que ele veio gingando, mano Não, porra, Barreto Deu no meio do cara, velho Ainda fala que não Vai ter direto Só contra um alvoleiro jogar lá que está tudo certo Boa, Mastu Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Nossa, velho, não passou, mano Se passa, brother Toma Ai, está expulso Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, que merda, velho Caraca, mano E, Barreto Nossa Senhora Tem como Caraca, velho É a tensão de ver o jogador que está pendurado já, né Não dá carrinho com ele, mas dei mole Vamos embora Vai ser no sufoco, vai ser com um a menos Ai, ai, eles vão abrir, mano Eu tenho jogadores velozes Falta pouco para acabar a primeira etapa Nossa Senhora Que movimento estranho que o bichinho fez para Vai tocar a bola ali Hum Que Rapaz O juizão também não está ali vindo nada, hein Está rigoroso esse cara, mano Ah, foi sem querer, cara Dá uma mãozada na cara da Rascaeta Mas não foi sem querer, querendo mesmo, mano Não foi para tanto, não Valorizou Arrgou Impedido Uf Que sorte, velho Nossa Que sorte do caramba, velho Ha, ha O assistente havia parado o nosso Deixou o jogo em cima E demorou Mano Caraca, eu não Rapaz Não consegui marcar, velho Um a menos também é complicado, né, mano Sei lá Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, velho Caraca, velho Vou botar o Fabinho ali para marcar Ali, mano Eu quero esse placar assim, mano Um a zero Ih, dá para ser, hein Nossa Que defesa do Hugo Souza, mano Finalzinho do primeiro tempo O Hugo Dúdio é difícil Aí, damos um chutinho só Agora que foi esse último aí no final O Flamengo também só deu dois Isso aí Jogar com inteligência, mano Tentar não dar espaço Caraca, ninguém para tocar, mano Chegou bem Chegou bem Recuperou a bola Olha isso Caraca, subiu e meteu a cabeça na bola Nossa, velho Achei que foi falta em mim aí, velho Olha o Gabigol como é que chegou, mano Sei lá, velho Parece que ele teve a chance Mas não consigo aproveitar Também ficou um Ele ficou ali meio Sem ângulo, né Para realizar o cabeceio ali Agora 70 jogadas individuais, mano É isso aí, garoto Viram para marcar o Matheus Nascimento E ele levou no espaço que teve ali E bateu para o gol Muito bom, macho Isso aí mesmo tem que fazer, cara A gente está um pouco mais nas jogadas individuais Agora do meu Do meus três meio-campistas ali, né Boa, Rafael Ah, a bola Me expletou ali Vamos, Fabinho Ô, Luiz Fernando Ai, nossa, mano Foi Matheus Nascimento ali Que você deu no arco Boa, Luiz Fernando Vamos, Botafogo É raça, porra É raça, caralho Uuuuh Nossa, puta, mano Olha o Andréas, velho Olha o toque de bola O Gabigol virou para a canhota Rasteiro forte, mano Boa, Mastu Vai, Matheus Nascimento Olha que bola 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 Toma É isso, mano É isso, mano Fogão Matheus Nascimento Que isso, cara Que golaço, mano É, no contra-ataque Que eles iam dar espaço, né, mano Deram mole para Matheus Nascimento ali Ficaram, adiantaram muito as linhas, ó Passa e veio lá de trás, mano Depois que já está na frente na corrida Fica difícil alcançar Ainda deu aquela Nossa E um chute forte ali no meio, mano Acabou que o Nené Que ela não conseguiu tirar ela Aí já deu É, o Davi Luiz Depois que foi alcançado nessa arrancada aí Aí eu ainda joguei Para o corpo dele Ainda proteger um pouco mais, ó E bati Faz o M Matheus Nascimento 1x0 para o Botafogo No jogo de volta Agora a classificação Está muito mais próxima Eles vão vir para o Tudo ou Nada Chegou a hora da substituição Acabou o Zona agora Vou botar o Cano aqui No primeiro pau Ih, a bola foi no segundo pau Vai, Matheus Tira Tira, Shai Boa Vou trocar, mano Vou trocar O Shai está morto Já está com Amarelo Vou colocar o Carlinhos Sabe jogar de meia-esquerda Talvez aqui de meia-esquerda Carlinhos de lateral E depois eu vou tirar o O Madelos Nascimento também Luiz Andréas Pereira E eles ligaram o contra-ataque Nossa Demorei um pouquinho Léo Pereira chegou com tudo Não Cava-Voltz Nossa Gatito recuando Gatito não cai Olha ele Carrinho perfeito Do Léo Pereira ali O Ribeiro tocou Bem ali no meio Davi Luiz Chutou torto Mas chutou torto Porque tinha um zagueiro Na frente dele Atrapalhando Vamos, Luiz Fernando Era você, mano Aí, mano Vai bater Isso Eu sabia que ele ia bater A de pé e direito Ele não vai arrumar muita coisa não O Rafael fala Calma, jogador Calma que eu estou aqui De direita O Rafael estava ali travando Eu fiz a leitura certinha Da jogada do Gabigol Vou aproveitar esse escanteio Para fazer mais uma substituição Vou tirar aqui o Matheus Que está bem cansado Vou colocar o Pinilha Beleza Ai, é o Mastur Nossa, ainda bem, mano Que Mastur Baixinho, fraquinho Cabeça aí Não é a jogada Forte dele Não Não, deixa isso aí, pô Isso aí é nosso, hein Ah, ainda pegou no Rafael, velho Trava good Oh, boa, 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 boa Vamos, jogador Vamos, jogador Nossa Ele já fez bem ali a parede Léo Pereira Foi dar o bote Acabou fazendo a falta Olha o Pinilha Como protege bem a bola Na hora que ele É, moleque Deixa eu ver quem bate falta Bem nesse time aqui Ninguém, né Sem miséria Pinilha Eu não vou bater Essa foto direto, não Vamos lá no Carlinhos Vamos ver se o Pinilha Consegue cabecear Vamos, Pinilha Toma Nossa Que que foi isso, velho Vamos, Rose Vamos, Rose Vamos, Rose Segura a bola aqui com Rose Dá lá no meio, dá lá no meio, pai Vamos, Pinilha Olha aí Meteu a bola pra frente Nossa Fiz a leitura perfeita Fez o lançamento pra frente Boa Acabou Fim da partida Mais uma vitória por 1x0 Mais uma vitória com gol de Matheus Nascimento É muito bom Agora é Próxima fase da Copa do Brasil, mano Se não me engano Era a semifinal Ah não, a gente tá na final, cara Olha Nem tava me tocando já Pô, já era a semifinal isso aqui E o nosso time tá na final Muito bom Vou fazer então o gameplay da final Depois a gente vê Quem que a gente vai pegar aí Beleza Não perca então A próxima gameplay aí Da Master League com Botafogo Saf sendo dirigido pelo John Textor Beleza Só deixar você Os replays aqui Então vou ficando por aqui Em mais um vídeo Meus amigos Nós estamos juntos E fiquem sempre bem E aí 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 E aí